Neste estacionamento na Avenida 85, a água chegou ao meio da mureta. Foi preciso tirar os carros dos clientes às pressas. A geladeira minha foi flutuando, o banheiro encheu d'água, 80 centímetros de água. Aqui perto da ponte da Rua 10, no setor universitário, o dono desse barzinho encontrou tantas placas de carros perdidas que ele resolveu fazer esse mural aqui para facilitar a vida dos donos. Só que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis e ele já entregou três. Só isso aqui custa mais ou menos 130 reais. Muitos motoristas se envolveram em acidentes, mas pior mesmo foi quem teve o carro alagado, perda total. Este especialista explica que não se pode trocar de marcha enquanto se atravessa um volume grande de água. O motor pode sugar a água na troca de marcha e entrar água dentro do motor e causar um caos hidráulico. O motorista pouco acostumado a enchente tem que tomar cuidado também com o efeito onda, que pode fazer o carro flutuar. Vai levantar esse veículo e levar ele sem controle para outro lugar, abater outro veículo ou até para um lugar mais perigoso. E se o motor apagar, não insista. Vai entrar água dentro do sistema e essa água vai danificar, chegando a ocorrer a perca total do veículo.